Se o paz a mais doce puder desfrutar Se o paz a mais doce puder sofrer Oh, seja em vós Tu me fazes saber que feliz Sempre sou com Jesus Sou feliz com Jesus Sou feliz com Jesus Meu Senhor Amém 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 Que a bênção de alguém sou Sempre estou com Jesus Diga Sou feliz Com Jesus Sou feliz Com Jesus Meu Senhor A glória que havia um ser A vida que eu anseio Do meu salvador Quem devia me levar Ao céu Aonde eu vou Para sempre Vem morar Com os inimigos A luz do Senhor Sou feliz Sou feliz Estou feliz com Jesus, meu Senhor, estou feliz com Jesus, meu Senhor, estou feliz. Estou feliz com Jesus, meu Senhor, estou feliz com Jesus, meu Senhor, estou feliz com Jesus, meu Senhor. Só queria dizer a vocês Que o fato de ter crescido Naquele ambiente, naquele lugar Tão abençoador pra minha vida E ter sido acompanhado por uma pessoa Tão grandiosa, tão abençoada Que motivou A continuar prosseguindo Andando ao Senhor, amém? Eu agradeço a Deus pela vida de vocês E principalmente você Que foi o meu primeiro músico Deus abençoe Deus abençoe você